Música Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou dar um som na tua cara Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Cat Quest 2 Vamos tentar fazer a missão principal Então, a história principal É, o nome eu nem falei O nome da missão A prova de Aufhauser Ah tá Rápido precisando chegar Rápido precisando chegar A não sei o que Prova do Rei Aufhauser Da última vez que eu fiz uma prova dessa Eu me lasquei Que foi do Leonardo Ai, eu não gosto desse cara É, eu não gosto do Rei Ai, mas... Tem caminho secreto Tinha uma moeda mais para a ponta de cá do que o normal Tinha uma moeda que estava aqui assim, bem na pontinha Aí eu meio que hum, sabe? Tinha uma moeda que estava aqui Boots! É, eu tive que matar uns desses e eu não tinha mago, foi bem complicado É, droga Ah, caraca Ah, caraca Aqui, ó Provavelmente não tem nada, então Tá O HP tá descendo Tá Tchau 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 Puts Tchau 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 Aquele cara... Não... É... Merda... É, só o grande agora... Faz o raid! É porque eu quero... Que droga... Vai para as forças deles! Vai para as forças! Vai para as forças! Vai para as forças! Vamos ter um volto! É... Agora nós vamos para as forças! Vamos! Mãe... 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 Mãe a minha agora... Mãe... Ma ещё tem que ir! Deixa eu te, deixa eu te perguntar, quando o equipamento sobe de nível, eu tenho que trocar ele ou eu continuo com o mesmo e ele sobe de nível automático? Entendi. Então, se o equipamento está equipado, olha... Então, se o equipamento está bem, vai ver quantas coisas vai acontecer? Deu para foco! Ai... Você perguntou ele! Oi? Você pode sair pra mim, você apaga por mim. Dê uma foto, tudo que eu quero dizer com você. Vá, só tem que tirar a roupa que eu gosto. Mestre Aelios, profetizou a chegada de você. Sinceramente, não imaginei que a... Que o... Seria tão baixo. Mas não importa, vocês não sairão vivos daqui. É, talvez não. Tá, o raio dele é assim... Caramba! Meu! O bicho é muito forte! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Ele tem as mesmas magias que é, o fogo e... O que é isso? 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 Ai meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esquece de mim, velho! Esquece! Esquece! O que é isso? O que é isso? Papai, eu morro! Ouuuh! Ouuuuh! Ouuuuh! Ouuuh! 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 Ah, não! É tudo uma ilusão! Eu já peguei o fragmento real, pô! Por favor, não me machuquem. Cagou. Ah, não. Ah, merda. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Vamos subir agora. Fizemos tempo até? Fizemos. Vocês estão certos. É uma pena, é verdade? Com tantas coisas que temos em comum. Se ficarem aqui tempo demais, o cachorro quente vai queimar, venha. Sorte de vocês termos chegado a tempo. Se Lupinem pegou o fragmento, ele o levará para o trono de Lupus. É a capital, é o que... E o que faremos agora? O mesmo que fizemos quando o ketchup acaba. Improvisar. Enquanto isso, precisamos nos... Eita! Olha só! 50 quantos de XP? 50 mil de XP? É... Dois tour. Eita Lipo. Eita de россwyl too. O que é a tua? Não, aqui é a tua 5 pessoas Não, 27 Ah tá, só dentro do mais 2 Ah tá, só dentro do mais 2 O melhor, gata 1000 É É É É A gente tem que ver as magias, né? Não, a magia foi fazendo isso Não, a magia foi fazendo isso Agora A gente chegou no 1x30 A gente tem que ajudar a magia em defesa Uhum A magia foi fora A magia A magia A magia A magia 35 A magia A magia A magia Fica a tua vida É No próximo vídeo A gente faz essa Começa por essa 35 Daí Tá Mas é isso aí galera Não esquece de deixar o like, comentar Se inscrever no canal E é isso aí Valeu, falou Fui